Mas se uma graça me lembra, troca o CD, eu não ouça mais Então se o perfume me recorda, troca de marca, é só Eu já me trocou por um outro alguém substituir É o que te convém E já me engana, quando o coração vai não me enxergar Já te deixa louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, me deixa louca de saudade Louca de saudade, eu quero ver então Se vai poder trocar, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Eu uso o bicho ao gol E se algum lugar me lembrar, troca de rota, eu não passei lá Se um filme me recorda, troca o canal, é só Mas quando o coração não me enxergar, te deixa louca de saudade Louca de saudade, o coração Te deixa louca de saudade, eu quero ver então Quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar, te deixa louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar Deixa louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Isso é de Deus Obrigado meu povo de Paracanaba Obrigado a cada um de vocês Tchau, tchau E tô escorada na mesa Converso que eu faço cair na cadeira E esse garçom não me ajuda Na próxima vigésima saideira Eu sou Infantransportes E sabe que eu sou ciado E bebo dobrado, escutando o modão E a primeira noite nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor O celular não vai, mas ele não tá tocando Por ser ligação Seria em amor Seria em amor Conta aí o que eu quero Vai! Vai lá, garçom, troca o DVD E essa madame passa o play O coração não entra E esse jeito você me destrói E esse jeito você me destrói Carada das caras Conta o 10% aumenta E a som troca o DVD E o coração não entra E esse jeito você me destrói Ai, se me arrebenta E o coração não entra E esse jeito você me destrói E esse jeito você me destrói Obrigado, meu povo de Paraná Obrigado a cada um de vocês Tchau, tchau! Ei, menino Você é polícia Que eu separei recentemente De paixão estou doente Será que o senhor me der? Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Afogando o rodoado O som do carro no talon Manda muita que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato O coração em pedaços Compreenda pro favor Que o meu amor me deixou Ei, menino Polícia que eu separei recentemente Doente e paixão estou doente Será que o senhor me der? Meus vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Afogando o rodoado Afogando o rodoado O som do carro no talon Vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato O coração em pedaços Compreenda pro favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou O meu amor me deixou Afogando no álcool O som do carro no talon Manda muita que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar É mato É mato O coração em pedaços Compreenda pro favor O meu amor me deixou Oh papai É gabiado em mim Não parou até não Olhei pra dentro E tava tudo vazio Perguntei pro silêncio Cadê você aqui? É estranho aceitar Você beijada Da noite eu percebi Quando aquele cara Te cumprimentou Feito seu telefone E você passou Dei um beijo no seu rosto Disse até daqui a pouco De longe eu entendi Você não é mulher pra mim Eu não sou homem pra você Eu gostei de Eu tava viajando Se eu pensei em namorar Me tomar Você não vale nem o uísque Eu bebi com réde Porque eu não sou homem pra você Gostei de Me tomar Você não vale nem o uísque Olha a pegada na batida do GD Bora, bora, bora Bandeira, atende-me Sambu do boi Sambu do trone Você tá Você beijada Da noite eu percebi Quando aquele cara Te cumprimentou Seguiu sua tela Você passou Do seu longe De longe eu entendi O quê? O quê? Você não é mulher pra mim Eu não sou É tipo eu Eu tava viajando Se eu pensei em namorar Toma Não tem o uísque Eu bebi com réde Eu não sou homem pra você Você é de mulher Eu sempre sei em namorar Toma Não tem o uísque Olha a cabeça O jumento é nosso irmão O jumento é nosso irmão Mas todo mundo sabe que eu fico inferior Me criei na voz Eu sou vaqueiro cizinho Me escutarem doidinho Respeito o meu sertão Aqui é diferente Nós derrubo a boi-pam Escuta aí doidinho Respeito o meu sertão Aqui é diferente Nós derrubo a boi-pam Me escutarem o cabalo O xingote é meu guardão Trazendo as camas de ouro Vem aqui no meu cordão Poeira da ilofia Seguando Chego e assinado Os vaqueiros e doi O quê? Porque já sabe que eu sou o vaqueiro A toalha e doi Vagueiro Virou preto O vaqueiro tá estourado Sou o vaqueiro Doi Virou preto O vaqueiro tá estourado E eu sou o vaqueiro Doi O vaqueiro tá estourado Sou o vaqueiro Para ver o filho Já tô usando a bagunça Oi meu vaqueiro tá estourado Oi O jumento é nosso irmão Oi Todo mundo sabe que é vida E eu Me criei na faceta Sou o vaqueiro E se sentou Daí É cois Diferente Nós derrubamos Poeira Escuta aí doiguinho Descultou meu sertão É diferente Nós derrubamos Poeira Seguindo Seguindo cabal O chicote É meu cartão Drama de ouro Vem aqui no meu cordão A mulherada Enlouquece Quando eu chego A estourada Já querendo Porque eu saque Eu sou o vaqueiro Doar O vaqueiro tá estourado Sou o vaqueiro Doar O vaqueiro Virou O vaqueiro tá estourado Sou o vaqueiro Doar Já não vai quer Eu sou o vaqueiro Yeah, yeah, yeah Pachão Oi, bebê Olha lá, show de pipa Quem disse que você é mulher pra mim Você nunca foi mulher pra mim Oi, menino Sucesso do G Ei É sucesso novo do G Ei Você é nova É nóis É nóis É nóis Oi, você é nova Alguém me disse que você falou Que se temava e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nem sair Tentei de novo, coração teimoso E me mandou sumir Trocou o set pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nem sair E quem chorava hoje rir Quem sorria Pra mim passou o tempo rir E o céu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Coração teimoso, só dá nem sair E o céu começou agora Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nem sair Coração teimoso, só dá nem sair Coração teimoso, só dá nem sair E quem chorava hoje rir E quem sorria hoje chora Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Máquina do CD Máquina do CD Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Eu sou do jeito que eu sou, amor Amor, amor, amor Fica sozinho Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Eu sou do jeito que eu sou, amor Vai, não me deixe sozinho Eu sou vida louca Quando eu perco o controle eu parto Passa o meu beijo na boca A novinha dançando E o mundo se arrapando Eu libero a tequila e o uísque A novinha já vem rebolando Eu volto pra rosa dia Eu me jogo no mundo Vai ter cachorrada e amor vagabundo A menina na suíte A alifinha e o estresse Eu sei que a mulherada é crentonita O que, o que, o que, o que? E amor, vai Fica sozinho, traga, ô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Oh, vai Fica sozinho, traga, ô Vê se me entende, por favor Amor Papai Olha o feio aí Marcando presença Sim Tá escondida, hein? Será, bebeção? Mas não me deixe sozinho Eu sou vida louca Quando eu venho com controle Eu pago assim Eu beijo na boca É o nego Mene... 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 Já vem rebolando Eu volto pra rosa dia Eu me jogo no mundo Vai ter cachorrada vai ter Não vou vagabundo As menina na suíte Alivinha o estresse Parabéns, doutora A primeira do mundo Não é que o Menezes Já vou Fica sozinho, traga, ô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Eu sou do jeito que eu sou Amor Amor, amor Amor Liberta contigo, darca Eu sou do jeito que eu sou Vai estourar um ovo Vai, bem! Vai no GV Amor 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 Olha que quando eu te quis, você não mereceu E agora que tu quer rodar, quem não quer mais sou Você só me ligava, foi assim Olha, Jacó, sempre dava uma rasteira Como diz o ditado, vem briga com fogo O dia que não levou, tá sofrendo Aprovando do próprio veneno Quem sabe, canta e vê Quando você ouve o barulho da mongarada Dona Fá, eu sou o treino Você encara, tá chupando o dedo Quando você me ligar, vou botar Dona Fá, eu sou o treino Você encara, tá chupando o dedo Eu disse, eu sou o treino Você encara, vou botar Olha, Jacó, agora de edições Eu fiz o Chagove Olha que quando eu te quis, você não mereceu E agora que tu quer rodar, quem não quer mais sou Você só me ligava, foi assim Mano e tem Honra, Jacó, como diz o ditado E briga com fogo, um dia queimado Você se queimou Aprovando do próprio veneno Chave, canta e vê Quando você me ligar Eu tô na paz, tô solteiro Tá chupando o dedo Quando você me ligar, vou botar Não viva mais O barulho da mulherada Do solteiro Tá chupando o dedo Eu disse, eu tô na paz Do solteiro Vai, você é Gabriel Guilherme De Paratana Na paquejada Na paquejada Ui, papai, sucesso em dia de verão Olha que eu vou convocar As novinhas gêmeas Eu tô na paz Pra que este medo E sentar de fracar É só você se envolver Que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o vete, o cravo O pandeiro, o cavaguete Vagarei, 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 vagarei Desce novinha com a... Vagarei Desce novinha com a mão e joelho Vagarei, vagarei, vagarei Desce novinha com a... Desce novinha com a mão e joelho Vagarei, 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 vagarei Vagarei, vagarei Desce novinha com a mão e joelho Vagarei, 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 vagarei Desce novinha com a mão e joelho José Zé Maria Quarteto da Ressaca, Zé Maria Plug Zé da Bagunça E ele E ele Chegou Para Parque Aras Paraná Ei, papai Chegou, papai Quem tá gostando do GD dá um gritar Oi, tem coisa boa, prazer imenso aqui com vocês, hein? Vai! E agora eu quero ouvir E bate na palma da nosso sucesso do GD do Carleão Dini Vem! O quê? Ah, muito bem Só me canta aí Oi, amigo, vou ser sincero E namorado, escute aí Oi, vida, raparigueiro É, é sempre assim Viver 24 horas com a mão no coração Prometo que a outra vem arrumar com a conversão Mas se ela vier Mas se ela vier Eu tô lascado Minha mulher tá quebrado O meu carro Vai, vai, leva-o Vai! E aí eu tô lascado Quem sabe quando o quê? A zero real de caça Zero doze Olha que eu... A zero real de caça Zero doze É a da boa Eu sou rapaz Olha que eu fico colado Zero real de caça Zero doze Olha que eu... É a de caça Zero doze É a da boa Eu sou rapaz O que que vem o quê? Eu pego, eu pego Chama pra dançar Eu pego, eu pego, eu pego 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 Amigo, você se chama E namorado, escute aí Oi, vida, raparigueiro É, é sempre assim Viver 24 horas com a mão no coração Vem trabalhar dessa É, né, comendo eles Valeu, boi Olha que se ela vier Eu tô lascado Minha mulher Vai levar É, comixe E aí eu tô lá Quem sabe cantar A zero real de caça Zero Eu sou rapaz Olha que eu fico com Zero real de caça Zero doze Eu sou rapaz Olha que eu fico com A de caça Zero Rapaz Aparegui Olha que eu fico com Zero Zero Réal de caça Zero Doze Eu sou rapaz Eu Olha que eu Vai Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Deixa eu vou Eu pego, eu pego, eu pego 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 Vem Eu quero ouvir o swing Do G-D-D Já separei a batata sem receber meu cama Escolhi o carro, eu vou sair de ama Liguei pra porta, a loquejada, para dançar Vai e acerta para o Red Bull Já separei a cola do G-D, viu? Vem cama, escolhi o carro, eu que vou sair Liguei pra jane, liguei pra dançar O Red Bull e as caixas Senta aqui, senta no colinho Senta aqui No colinho de painha, senta aqui Será que a luz apagou? Senta aqui No colinho de painha, senta aqui No colinho de painha, senta aqui No colinho de painha, senta aqui Esse aí é o Cuica, o Il que é o papaioião do Brasil O Cuica, o Il que é o qual é o Guião do Brasil E o 1996, no colinho de painha, senta aqui Onde a luz apagou? Vem cama, escolhi o carro, eu que vou sair deima Liguei pra já, liguei pra cá Cadê o blog, o reggae, o rio e as canchas Vai, você tá, você tá no colo Você tá no colinho Vem o colinho de paí Vem o colinho de madrinha Vem o colinho do bichinho Senta aqui Senta Oi, papai Olha a pegada no swing Senta Olha lá, meu pai já me dizia quando eu era pirraio Esse menino é bom, ainda vai ser o rei de um gado Senta aqui Vai, você tá no colinho do bichinho Eu, vaqueiro diferenciado Eu, xandão, isqui, Red Bull E a novinha tudo doido, se mata com a ju Vaqueiro diferenciado Eu, xandão, isqui, Red Bull Fala, xandão, isqui, Red Bull E a novinha tudo doido, se mata com a juventude Vai, você tá no colinho do bichinho E a novinha tudo doido, se mata com a juventude Esse menino é bom, ainda vai ser o rei de um gado Meu carreira já Vou ter a docento e furado Você é bota, não para, não ganha, tá na minha bola Eu tô crescido, eu sou o cara da fazenda Eu tô solteiro, eu sou o cara do esquerdo Quem sabe, conta aí o quê? Eu, vaqueiro diferenciado Eu, xandão, isqui, Red Bull E a novinha tudo doido, se mata com a juventude Eu, vaqueiro diferenciado Eu, xandão, isqui, Red Bull E a novinha tudo doido, se mata com a juventude Eu, sou o meio gado Vaqueiro diferenciado Eu, xandão, isqui, Red Bull E a novinha tudo doido, se mata com a juventude Em lugar S.A. Olha o sucesso do G.D. Para a galera do C.G.D. Gabriel Inês Rádio, Rádio Ela mexe com a bunda só de salher Vem, 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 Mas todo mundo tá gostando Oitava no movimento, é sucesso Ora o povo, tô quer lançar Medir o GD, tá lançando Futebol, que que é sensação Choro na balada e também no parede Ela mexe com a bunda só 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 Quanto, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem Dê uma só mulher Ela mexe com a bunda só 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 Me vê, porque hoje eu tô na barra, na barra, na barra, na barra, na barra Chamo pra abraçar, na sua cara Gostei de bom pra você, que minha vida é melhor sem você E ela desce, ela desce, ela desce, ela desce E essa senhora se enlouquece, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Olha a cobra aí Olha a grande sua mulherada, vai ter competição Olha aí, bumbum e bote a mão no paredão Vai, vamos olhar, que são, guerra de bumbum e bote a mão no paredão Vai, tá preparadas, vamos dançar, aumenta o som de paredão E essa senhora se enlouquece, ela desce, ela desce E ela desce, e ela desce, e ela desce E essa senhora se enlouquece, ela desce, e ela desce E essa senhora se enlouquece, ela desce, e ela desce Chamo pra dançar com o papai Isso é, querido? E agora, no paredão Tão preparadas, vamos dançar Aumenta o som de paredão A Salsiane se enlouquece Ela desce A Salsiane se enlouquece Ela desce A Salsiane se enlouquece Ela desce Ruella, 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 desce, foi, tá gostosinha, hein? Emiliane de TGT Vai Despergador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Que os desejos de cor já via Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar Fim de tarde é pior, alce o pôr do sol E ela me esperava com um sorriso de chamada na cara Hoje o dia tá passando, a saudade afetando E eu sozinho nessa casa Mas se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não montasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não montasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Não vou ser aqui Eu conseguindo Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se essa cama não lembrasse Eu devo ir trabalhar, tá difícil concentrar Fim de tarde é pior, não se o pôr o sol E ela me esperava com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando e a saudade apertando E eu sozinho nessa casa, mas essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não voltasse Todas as mães de amor que eu vivo com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui, pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não voltasse Todas as mães de amor que eu vivo com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou ser aqui Eu consegui dormir, 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 dormir Ah, se essa cama não lembrasse E preciso me manter um pouco distraído Não quero nem pensar, se derrubar eu ligo De novo eu não vou pegar, não tenho opção Pego o meu copo, deixo, afasta o cara Eu ligo, eu ligo, imploro, imploro Eu tiro, eu tiro, deixo, deixo Eu tiro, eu tiro, deixo Cerro o sinal e não falo nada Tá estragado, vai, 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 vai Preciso beber, não posso parar Bora, beco, venez, meu vaqueiro Me dá, vai E eu ligo, imploro, imploro Eu tiro, eu tiro, eu choro, eu choro Eu ligo, eu ligo, imploro Eu tiro, eu tiro, eu choro Eu preciso me manter um pouco distraído Não curto nem pensar, se derrubar eu ligo Não vou pegar, não tenho opção Eu não vou pegar, não tenho opção Eu não me adoro, porque eu tô vindo de sinal Eu ligo, eu ligo, eu ligo Cheira, vai, 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 vai Eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro Eu choro, eu choro Eu choro, eu choro É som, é som, traz, traz, uma dose, uma dose, dobrada, dobre, 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 dobre. Vai na montilha, porque você tem muita dança. Montilha. 40 graus, dá calor, eu já sei o que fazer, vou convidar a mulher, né, da mamãe, vai dar pra descer. Comprei uma ilha lá em Angra Pra fazer a ousadia Comprei um carro pra lá tarde Cheio de queixa de montilho disso Vem na minha ilha da minha ilha Da de lanche da birote com montilho disso Vem na minha ilha da minha ilha Da de jeta da de lanche da birote com montilho Vem na minha ilha da de jeta Da de lanche da birote com montilho Vem na minha ilha da de jeta Da de lanche da birote com montilho Vem na minha ilha da de jeta Da de lanche da birote com montilho E essa galera? E essa galera? E que cara de palma sua Você vem de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer brincar comigo Uma outra vez pra dominar Com seu veneno Eu saio aquela amiga que abre Que você me agradece Com ela que eu tô fazendo Que eu daí o quê? E vê Já me encontrava Já me encontrava Já me encontrava Com esquivado e caixão Perdeu Que eu te encontrava Abração, Jefferson, Guimarães Do povo lado alto da serra E blá, blá, blá Alô, galera Arranjo Marinho Ei, Dino Ferreira Canto de São Francisco Olha aqui Caraca, camissão e cabelha de lixo E você vem de madrugada 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 E você vem de madrugada